Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vou fazer o vídeo que nunca gostaria de fazer. Será um vídeo único, portanto não será nenhuma série com vários vídeos, portanto é um vídeo único, onde vou mostrar os discos na minha coleção que mais me desiludirão até hoje. Portanto não é um vídeo onde eu vou mostrar os discos na minha coleção que eu considero mais fracos, mas são os discos, em função das expectativas que eu tinha, mais me desiludiram até hoje, que é diferente de serem os discos mais fracos na coleção. A começar aqui pelo primeiro, portanto eu já falei várias vezes aqui na banda e disse que adorava muito, idolatrava mesmo os dois primeiros álbuns da banda, aliás o segundo álbum da banda está entre os meus 5 discos preferidos de sempre. E este é o terceiro disco da banda, que foi uma desilusão completa para mim, portanto. O primeiro disco que eu vou nomear, os Bon Iver com o seu 22 A Million, de 2016, que foi uma grande desilusão este terceiro disco dos Bon Iver, porque, como disse, os dois primeiros discos eu adorei mesmo, aliás o segundo disco é um dos discos da minha vida, apresentei logo aqui, quando iniciei o canal, logo no primeiro vídeo, portanto eu disse quanto adorava aquele álbum, e o primeiro também é muito bom, o Forever My Forever Ago. Depois tinha grandes expectativas no terceiro, que seria o disco que os conseguiria nas minhas preferências, pensava mesmo que os iria colocar ali ao lado dos Radiohead e dos The Cure nas minhas bandas de eleição, mas foi uma desilusão completa. Depois acabaram, o quarto disco, o disco que a seguir é este, é um bom disco, portanto eles acabaram por redimir aqui do terceiro, mas ainda assim, depois de um disco que foi uma desilusão tão grande para mim, portanto é daquelas bandas que eu sigo atentamente, mas está ali bem no início da minha segunda linha de bandas preferidas, portanto o primeiro disco que eu vou nomear, os Boni e Verco, o seu 22 A Million, de 2016. O segundo disco que eu vou nomear, o segundo disco que eu vou nomear, também é o terceiro disco da banda, também vinham de dois álbuns, os dois primeiros álbuns da banda que eu idolatro completamente, já os apresentei aqui, o terceiro disco, depois do Link de Regno Grande na banda, para mim foi uma grande desilusão, mas aqui eu estou claramente pela minoria, porque este disco foi nomeado, não sei se foi a New Music Elas, parece que foi uma publicação do género, que o nomeou como disco do ano, e apareceu em todas as listas, sempre no top 10 dos melhores discos do ano, portanto o problema será claramente meu, nunca consegui encaixar este disco, e tinha grandes expectativas para o disco, por isso é que o coloco aqui nas desilusões, embora já o tenha apresentado nas recomendações dos vídeos. A segunda nomeação vai para o Sporting 7 com o seu terceiro álbum 3rd, portanto os dois primeiros álbuns de Sporting 7 eu idolato completamente, tenho os dois em CD e vinilo, este aqui só tenho mesmo em CD, nem tenho ideia de o adquirir em vinilo, porque para mim foi uma desilusão, depois do Link de Regno Grande, eles regressaram e em 2008 lançaram aqui o 3rd, que para mim foi uma desilusão, e aqui eu sei que estou claramente pela minoria, porque uma grande parte das pessoas gosta muito do álbum, eu como disse, penso que foi a New Music Elas, parece que o votou como o álbum do ano em 2008, e como disse, aparece no top 10, em todos os top 10 das várias listas do ano, e muita gente gosta do disco, portanto o problema é que isto está claramente em mim, embora, por exemplo, o meu amigo Miguel Montero também não tenha gostado aqui do 3rd. Portanto, em função das expectativas que eu tinha com os dois primeiros discos, claramente no meio aqui o 3rd do Sporting 7, como uma das maiores ilusões que eu apanhei na minha coleção. Curiosamente, também o terceiro disco da banda, aqui a terceira nomeação, também é o terceiro disco da banda, e também tinha grandes expectativas aqui na banda, porque os dois primeiros, eu não digo que seja ao nível do... as expectativas não eram ao nível tanto dos Boni Vertum do Sporting 7, mas os dois primeiros eram francamente bons, nomeadamente o 2º álbum da banda, embora o primeiro também seja muito bom, o 3º foi uma autêntica desilusão. Portanto, a 3ª nomeação vai para os The Cranberries, com o seu álbum To The Faithful Departed, que é de 96, está bem? Portanto, o 1º álbum deles é 92, 92, 93, é francamente bom, o 2º então é muito, muito bom, em 94, não need to argue, em 96 eles lançaram este aqui, uma autêntica desilusão, as críticas também caíram em cima do álbum, mas enquanto, por exemplo, as críticas do Sporting 7 disseram muito bem, eu não gostei, aqui, eu não gostei, as críticas caíram em cima do álbum, disseram mal, apesar de ter vendido bem, eu penso que vendeu bem também, em função dos dois primeiros, porque este, claramente, para mim, é o pior disco dos The Cranberries, na discografia deles. Portanto, a 3ª nomeação vai para os The Cranberries, com o seu, não need to, To The Faithful Departed, não need to argue, este não é o 3º disco, da discografia da banda, mas também foi uma grande desilusão para mim, uma grande desilusão para mim mesmo, porque é assim, os primeiros 10 discos, isto vai ser um total de 15 discos que eu vou apresentar, mas acabará por estar dividido em duas partes, portanto, os primeiros 10 são discos, que eu acompanhei bem o lançamento do, quando saiu o disco, portanto, eu conhecia bem a discografia das bandas, portanto, eu estava bem consciente da qualidade das bandas, os 5 seguintes que eu vou apresentar, da 2ª parte, são discos que eu considero desilusão na minha coleção, mas, quando eles saíram, portanto, eu não tinha um conhecimento das bandas tão profundo, como dos 10 primeiros, está bem, portanto, a 4ª nomeação vai para uma banda que, também este álbum poderia consagrar como uma das bandas, das minhas bandas de eleição, e acabou por ser, como disse, não é o 3º disco da banda, mas para mim é como se fosse, porque, aliás, eu disse, já várias vezes aqui, foi com esta banda que eu me tornei um viciado em música, eu fui com um álbum desta banda que eu me tornei um viciado em música, portanto, e isto em 1991, portanto, não é o 3º disco da banda, mas para mim é como se fosse, porque tem um álbum em 91, depois um em 92, e depois este aqui, em 94, os R.E.M. com o Monster, para mim uma autíntica desilusão, os R.E.M. que vinham, portanto, do Out of Time em 91, que foi o disco que mudou a minha vida, a nível musical, portanto, foi o disco que me tornou um fã, a série de música, e deverá música, todos os dias, portanto, 91 com o Out of Time, depois em 92 lançam, em 92 lançam, o Automatic for People, que é um álbum, igualmente, da mesma qualidade do Out of Time, depois tinha grandes expectativas, aqui com o disco que viesse a seguir, ao Automatic for People, e os R.E.M. lançam em 94, o Monster, que é, não, poderá não ser o pior disco dos R.E.M. na discografia, mas é uma, foi uma grande desilusão para mim, porque achei claramente inferior, que era o Out of Time, que era o Automatic for People, embora há pessoas que gostam do álbum, por exemplo, o meu amigo Mário Policano, o meu amigo brasileiro, ele tem músicas aqui no álbum, que gosta muito, e para mim foi uma facada grande, aqui, o Monster, de 94, portanto, coloco aqui na lista, das maiores ilusões que apanhei, até hoje, portanto, R.E.M. Monster, de 94. Em quinto, um artista, que eu gosto muito, já o mencionei aqui, que era solo, a discografia dele, é muito mais extensa a solo, mas os discos que ele tem, com banda, que são três discos de estúdio, também são muito bons, portanto, é um artista que eu gosto muito, já o vi ao vivo, uma vez numa queima das fitas, em Coimbra, já o ouvi ao vivo, é um artista que eu gosto muito, mas este disco aqui, nunca me entrou, foi uma grande desilusão, quando ele saiu, portanto, 1993, Lloyd Cole, com o seu Bad Vibes, o Lloyd Cole, que este, penso que é o terceiro disco, a solo do Lloyd Cole, ele tem o primeiro, portanto, a solo, que é homónimo, chama-se também Lloyd Cole, e penso que ele tem a seguir, um álbum de 91, que eu gosto muito, Don't Get Where'd On Me Baby, e depois, tem aqui o Bad Vibes, tinha grandes expectativas, porque eu adoro, Don't Get Where'd On Me Baby, e este foi, uma grande desilusão, 93, fui uma autêntica desilusão, nunca, na altura, comprei um cassete, depois, anos mais tarde, resolvi dar uma nova oportunidade, ao álbum, comprei-o em CD, mas nunca, nunca consegui encaixar, aqui o álbum, por isso, coloco aqui, como uma das desilusões, na minha coleção, que apanhei, até hoje, e é o Lloyd Cole, que se redimeu, depois, logo no álbum, seguinte, penso que é de 95, ou 96, um álbum, que eu gosto muito, mas é que este, Bad Vibes, 93, uma grande desilusão. Também uma grande desilusão, curiosamente, também é o terceiro disco da banda, a grande parte dos álbuns, são dos anos 90, é curioso, e pelo que estou a ver, nem me tinha percebido isso, grande parte deles, são também, terceiro disco de estúdio da banda, não é de todo, na minha opinião, o pior disco da discografia da banda, mas foi uma grande desilusão, em função dos dois primeiros, portanto, a sexta nomeação, vai para os Oasis, com o seu Be Here Now, de 1997, e coloco uma grande desilusão, porque os Oasis, vinham dos dois primeiros álbuns, que são fantásticos, já os apresentei aqui, o primeiro, o Definitely Maybe, de 94, depois, o What's the Story, Morning Glory, quebrou, recordes de vendas, tudo, os dois primeiros, com críticas fabulosas, vendas fantásticas, este aqui, também teve vendas fantásticas, aliás, os Oasis, sempre foram, recordistas de vendas, mas é claramente, na minha opinião, algo inferior, aos dois primeiros, por isso, coloco aqui, como uma das desilusões, na minha coleção, mas é que lá está, é como disse, não é de todo, na minha opinião, nem perto, nem longe, o pior disco, da discografia dos Oasis, e eu tenho, a discografia dos Oasis, completa, em CD, portanto, em vinho, ele só tem, os dois primeiros, tanto é que aqui, tem, uma das minhas músicas, preferidas, dos Oasis, Don't Go Away, mas foi uma desilusão, para mim, em função, dos dois primeiros, portanto, coloco aqui, na lista, das desilusões, portanto, a sexta nomeação, vai para os Oasis, com o seu Be Here Now, de 97, outra desilusão, e esta foi uma, grande desilusão mesmo, portanto, a sétima nomeação, um artista, que eu, já apresentei, faz os discos do artista, quer da solo, quer da sua banda, é dos artistas, mais importantes, na história da música, quer ou não, é um artista, bastante, bastante controverso, mas, é claramente, um dos moços mais importantes, na história da música, e em 95, eu lanço aqui, um álbum, que foi uma autêntica desilusão, para mim, portanto, a sétima nomeação, vai para o Morrissey, com o seu álbum, Southpaw Grammar, de 1995, e foi uma grande desilusão, para mim, porque, em 93, 94, penso que é 90, não sei se é 93, ou se é 94, mas penso que é 94, o Morrissey tinha lançado, o Voxalanai, que é um dos discos, é o meu disco preferido, do Morrissey, sei que aqui estão, um bocadinho pela minoria, mas, por exemplo, o Amigo Brasileiro, é Mário Pelicano, é o disco preferido, também, do Morrissey, é um dos discos preferidos, da vida dele, não é dos meus discos preferidos, na vida, mas é o meu disco preferido, do Morrissey, é um disco que eu gosto muito, e depois, ele lança, o disco a seguir, o Southpaw Grammar, que foi uma autêntica desilusão, e aqui, opinião generalizada, as críticas foram francamente más, as vendas também caíram, apesar de ele ter vendido muito, caíram as vendas, comparativamente, aos álbuns anteriores, do Morrissey, e acima de tudo, as críticas foram francamente más, portanto, é um álbum, claramente inferior, na discografia do Morrissey, portanto, posição, nomeação número 7, Morrissey, com o seu Southpaw Grammar. A oitava nomeação, não é, o terceiro disco da banda, mas, é uma banda, é uma banda, que eu gosto muito, já mencionei várias vezes aqui, a banda, disse que ia considerar uma banda bipolar, um dos discos da banda, está entre também, um dos meus 5 discos preferidos sempre, também, apareceu no meu primeiro vídeo, aqui no canal, de modo que eles vinham, de uma sequência, de dois grandes álbuns seguidos, portanto, um 99, outro 2002, e em 2006, lançaram este álbum aqui, que foi uma desilusão, completa para mim, portanto, oitava nomeação, Flaming Lips, com o seu, At War With Mystics, 2006, foi uma grande desilusão para mim, porque, em 99, eles tinham lançado, aquilo que é considerado, a obra-prima, dos Flaming Lips, o Soft Bulletin, embora não seja, o meu preferido, eu já mencionei várias vezes aqui, o meu preferido deles, é o de 2002, o Yoshimi Battles, de Pink Robot, como disse, é o meu, está aí entre os meus, cinco discos preferidos, sempre, iniciei o canal, com o álbum, mas aqui estou, pela minoria, porque o álbum mais consagrado, quer nas críticas, quer nas vendas, é o Soft Bulletin, foi, também nomeado álbum do ano, em 99, considerado álbum do ano, por várias publicações, o meu preferido, é o Yoshimi Battles, de Pink Robot, embora também gosto muito, Soft Bulletin, e adquiriu recentemente, em vinil, e mudou-me um bocadinho, a perspectiva do álbum, é curioso, porque é assim, o álbum já foi gravado, numa fase, claramente, digital, portanto, nunca pensei, que ele, em vinil, me soasse, francamente, melhor, do que em CD, mas foi o caso, está bem, mas voltando aqui, à desilusão, At War With Mystics, em função do, Yoshimi Battles, de Pink Robot, tinha grandes expectativas, quatro anos depois, nós lançaram aqui, o At War With Mystics, e na minha opinião, foi uma desilusão, apesar dele ter vendido bem, e ter tido até, umas críticas, jeitosas, para mim, foi uma desilusão, porque achei, claramente inferior, nomeadamente, ao Yoshimi Battles, de Pink Robot, e em relação ao software, portanto, aparece aqui, oitava nomeação, Fleming Lips, At War With Mystics, não, 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 vamos entrar aqui, um bocadinho, na polémica, porque já me mencionei, várias vezes aqui, as pessoas têm a ideia, que eu odeio a banda, e não odeio a banda, mas isto é uma guerra, que já vem dos meus tempos, de universidade, portanto, ali nos anos 90, eu tinha um amigo, um grande amigo, ainda é meu amigo, hoje em dia, Pedro Machado, que era grande fã da banda, eu era o meu, grande fã do, era, e continua a ser, minha banda de eleições, de Cure, portanto, estávamos sempre em guerra, portanto, isto é uma guerra, que já vem, ali dos anos 90, de meados dos anos 90, portanto, e sempre se ficou com a ideia, portanto, sempre se ficou com a ideia, que eu odiava a banda, já disse várias vezes aqui, não odeio a banda, mas não, não é das minhas bandas, de eleição, mas um dos discos da banda, é um dos meus discos, se tivesse que fazer um top 25, dos meus discos de sempre, certamente, que estaria, que estaria lá, portanto, a nona nomeação, vai para os YouTube, com o seu pop, de 1997, em função dos discos anteriores, da banda, os Europa, de 93, já não é um álbum, que não acho que está ao nível, por exemplo, do Acton Baby, de 91, o Acton Baby, é o disco que eu considero, é o meu disco preferido, dos YouTube, é um disco que eu facilmente, coloco, no meu top 25 de álbuns, de sempre, já o disse aqui, portanto, é um disco que eu gosto, mesmo muito, o Acton Baby, os Europa, também gosto, por exemplo, o amigo João Carlos Jorge, vai só até ao Acton Baby, e segundo ele, já é até um bocadinho forçado, mas eu acho o Acton Baby, uma obra-prima mesmo, os Europa, eu ainda gosto, embora já ache inferior, o Acton Baby, depois, passado 3 anos, eles lançam aqui o pop, é francamente, o passo de trás, na discografia dos YouTube, não é considerado, o pior álbum dos YouTube, mas também aparece, nas listas, das ilusões, e foi claramente, um passo atrás, embora tenha vendido muito, mas também alavancado, pelo sucesso, que os YouTube, têm, e tinham, internacionalmente, portanto, os YouTube, sempre venderam muito, sempre encheram estados, tinham, tinham torneias fantásticas, de modo que, teve sucesso, mas as críticas, malharam bem, aqui no, no pop, e para mim, também foi uma desilusão, em função dos álbuns anteriores, portanto, a nona nomeação, vai para os YouTube, com o pop. Portanto, os 9 que eu apresentei, até agora, foi tudo em CD, porque são álbuns, que eu nem me vejo a ter, sequer, em vinil. O único aqui, da primeira parte, que eu vou apresentar, que tem, que vai ser em vinil, portanto, este na altura, aconteceu, eu comprei em CD, e só o tenho em vinil, e vão já perceber, porque, portanto, a décima nomeação, para fechar aqui, a primeira parte, os de Cure, com o seu, Wild Mood Swings, de 1996, é o único que tem, em vinil, foi uma grande desilusão, para mim, porque os YouTube, vinham do Desintegration, de 89, que é o disco da minha vida, o Wish 92, é um disco fantástico, igualmente fantástico, aliás, é o disco, com mais sucesso comercial, na discografia dos de Cure, e depois, em 96, 4 anos depois, lançam aqui, o Wild Mood Swings, foi uma ótima desilusão, e aqui, que é, as vendas, apesar de ter vendido bem, também foi muito, em função, das expectativas, 4 anos, que demoraram, a lançar o álbum, para mim, foi uma autêntica desilusão, as críticas, foram mais também, embora tenham, uma das minhas músicas, preferidas do de Cure, é Treasure, que é uma música, que nem é muito conhecida, mas por exemplo, a música, que foi o primeiro single, do álbum, é uma coisa pavorosa, The Thirteen, uma música, com ritmos mexicanos, mariachi, portanto, uma autêntica desilusão, é o único, daqui, dos que os apresentei, que tem em vinil, da primeira parte, porque é de Cure, e é de Cure, tudo que eu tenha que ter em vinil, tenho, o compro, portanto, para fechar aqui, os primeiros 10 de Cure, com o seu Walnut Springs, de 1997, depois da segunda parte, como mais 5 discos, são discos, dois deles, até já são posteriores, de 91 para a frente, mas são discos, quando os comprei, ainda não tinha um conhecimento, tão profundo, das bandas, que conhecesse completamente, a discografia anterior, portanto, coloco-se, para isto, em duas partes, a primeira com um, com um Despo, são discos, quando saíram, eu tinha, consciência, perfeita, da discografia, das bandas, estes 5, não, não é esse caso, portanto, o primeiro, é os Dire Straits, com On Every Street, de 91, portanto, eu comprei, uma L'Oceão, na altura, até fui em cassete original, e achei um disco interessante, mas em função, e Dire Straits, já conhecia, razoavelmente bem, mas não conhecia, a discografia completa, por isso é que eu os coloco, aqui na segunda, na segunda fase, em função, do disco anterior, por exemplo, foi 6 anos antes, o Brothers in Armour, consagrado Brothers in Armour, acaba por ser uma desilusão, aqui, o On Every Street, não é todo um mau disco, mas é uma desilusão, em função das expectativas, é um disco muito bem gravado, mas, claramente inferior, aos álbuns anteriores, portanto, coloco aqui, como uma das desilusões, na minha coleção, Dire Straits, On Every Street. Outra desilusão, um ano antes, 1990, e este eu comprei, penso que em cassete original, também, ali por volta de 92, não tinha o conhecimento, quando comprei, como tinha, por exemplo, dos Ice Street, conheci algumas músicas da banda, e que gostava, mas, este aqui, fui pavoroso mesmo, portanto, 1990, Fleetwood Mac, Behind the Mask, e comprei, este vinil, talvez, há um ano, e foi bastante barato, comprei mesmo, porque, assim, tudo que eu possa comprar, de facto, tudo, Mac, compro, porque é das minhas bandas de eleição, portanto, ali, bem no início, da segunda linha, é uma banda que eu gosto muito, que é da primeira fase, que é da segunda fase, talvez, um bocadinho mais, uma ligeira preferência, para a segunda fase, mas, este aqui, é uma autêntica desilusão, em função do disco anterior, que eu penso que é de 88, eu tenho ainda não, 87, 88, este aqui, já foi sem o guitarrista, e também que fazia vocais, o lead de Save Buckingham, e, claramente, ele tinha saído, e, claramente, se ressentiu aqui, é um disco fraco, na discografia, do, 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 do Mac, está bem, não? Também, um disco considerado fraco, hum, e, este aqui, também, é uma opinião, mais ou menos, consensual, vejo muito pouca gente, a dizer francamente, vem do álbum, ou sequer, a dizer, vem do álbum, portanto, aqui, há mais ou menos, unanimidade, os Pink Floyd, The Final Cut, de 1983, o último disco, com o Roger Waters, aliás, apesar de ser Pink Floyd, é basicamente, um disco, a solo, quase, do Roger Waters, os outros, estavam lá, como adereço, é um disco, claramente, inferior, aos discos anteriores, dos Pink Floyd, imediatamente, o disco anterior, o do Wall, hum, e, claramente, aqui, nota-se, claramente, é basicamente, um disco, solo, do Roger Waters, e, inferior, aos discos anteriores, em função, do que está para trás, tem que considerar, uma desilusão, portanto, a terceira nomeação, da segunda parte, Pink Floyd, The Final Cut. A quarta nomeação, da segunda parte, este, este aqui, é curioso, também, é de 92, portanto, eu já, já era um ávido, consumidor de música, comprei-o logo na altura, quando ele saía, eu penso, enfim, cassete original também, portanto, quando ele saía, eu comprei, devorei, mas em função, depois, posteriormente, a conhecer a discografia completa, e tenho a discografia completa, do artista, acaba por ser, uma desilusão, na coleção, portanto, Bruce Prince, incluiu, Human Touch, de 1992, portanto, o álbum anterior, a ele, a este, Human Touch, é o, penso que é 87, Tunnel of Love, que já foi um álbum, que já teve algumas críticas, mas é um álbum, que eu considero, muito bom, é um álbum, que eu, francamente, gosto, e aqui, estou um bocadinho, também, pela minoria, porque foi um álbum, que já teve algumas críticas, mas aqui, o Human Touch, é claramente, um álbum inferior, aos álbuns anteriores, do Bruce, e curiosamente, ele lançou, nesse mesmo ano, quase, quase seguida, o Human Touch, e o, e o, e o, e o Lucky Town, são no mesmo ano, e ainda, acho que, ainda gosto mais, do Human Touch, do que o Lucky Town, mas como o Human Touch, saiu o primeiro, portanto, eu no meio aqui, com uma desilusão, Bruce Prince, Human Touch, de 1992, e a última nomeação, vai aqui, para uma banda, que eu gosto muito, é um, este é claramente, o disco mais fraco, da banda, também, este aparece, nas listas, dos discos, das maiores desilusões, sempre, e dos discos mais fracos, considerados, os discos mais fracos, de sempre, é uma banda, que eu gosto muito, tenho ouvido, a completar discografia, completa, da banda, e esta aqui, é claramente, uma desilusão, e aqui, a unanimidade, portanto, Emerson Lakeham Palmer, com Love Beach, em função, do que está, para trás, na banda, portanto, isto é uma autêntica, desilusão, isto foi, aqui, a unanimidade total, as vendas foram horríveis, as críticas foram horríveis, mas a própria capa é horrível, portanto, unanimidade total, desilusão completa, quer vendas, quer críticas, Emerson Lakeham Palmer, com Love Beach, pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, como é o avatar?